Meu nome é Juan Viana e esse é o Uji Fagundes, ensaio aberto. GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim. Falta de geografia na cabeça, ô caceta de facidade. Falta de geografia na cabeça, GPS sim, GPS sim, GPS sim. O substituto de nossas cabeças, o substituto de nossas cabeças, só fé desavença, descrença. De que GPS sim, é nosso Deus protetor que nos guia, de esquina, esquina, de rua, em rua, avenidais. De esquina, esquina, de rua, em rua, avenidais. GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim. Falta de geografia na cabeça, falta de geografia na cabeça, ô caceta de facidade. GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim, o substituto de nossas cabeças, Os substitutos de nossas cabeças, satelizadas, codificadas, padrão, satelizadas, codificadas, padrão, satelizadas, codificadas, padrão. GPS sim, 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 GPS sim. O substituto de nossas cabeças, o substituto de nossas cabeças, satelizadas, codificadas padrão, satelizadas, codificadas padrão, satelizadas, codificadas padrão. GPS sim, GPS sim, GPS sim, GPS sim GPS sim, GPS sim, GPS sim GPS sim, GPS sim, GPS sim O substituto de nossas cabeças Cabeça de GPS